Garantir o acesso de milhares de crianças e jovens à internet como ferramenta pedagógica dentro das escolas. Ampliando a cidadania digital e reduzindo as desigualdades. Esse é o objetivo da estratégia Escolas Conectadas do Governo Federal, que está completando um ano. E quem traz um balanço das ações já realizadas é a diretora de apoio à gestão da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Anitta Stefani, que está ao vivo conosco no estúdio. Boa noite, diretora. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Diretora, explica para a gente por que a estratégia Escolas Conectadas foi pensada e quais são os eixos principais. Ótimo. A estratégia foi lançada há um ano pelo presidente Lula. Já existiam várias iniciativas de conectidade de escolas. Em 2017, a gente já tinha um decreto que falava sobre educação conectada. A gente já tinha algumas políticas, mas todas desarticuladas. A lógica de criar uma estratégia nacional foi de coordenar esses esforços, diversos atores, então, além do Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, Ministérios da Ciência e Tecnologia, Ministérios de Minas e Energia, para garantir que todas as escolas do Brasil, 100%, cerca de 137 mil escolas, tenham acesso à internet de qualidade para fins pedagógicos. Então, garantindo não só a infraestrutura necessária, né, então o esforço de levar a infraestrutura de telecomunicações para regiões que hoje não existem e com qualidade, numa velocidade adequada para uso pedagógico. Agora, nesse um ano de existência, então, qual é o balanço? O que mudou? Quantos alunos passaram a ter acesso à internet? Ótimo. Acho que um primeiro destaque que vale a pena reconhecer, que foi de 50% das escolas do Brasil, elas já tinham velocidade adequada, a gente passou em um ano para 59%. Lembrando que aquelas que já estavam com velocidade adequada eram as mais fáceis, né, eram aquelas em regiões urbanas, em regiões do Sudeste, Sul. A gente focou bastante nesse primeiro ano na expansão daquela região do Norte, Nordeste, que tinha mais dificuldade de infraestrutura mesmo, né. Então, só esse ano, por exemplo, 507 escolas que não tinham acesso nem à fibra ótica na região, a gente conseguiu levar a internet para dentro da escola e não só até a porta da escola, né, não só até a sala do diretor, que muitas vezes a escola está conectada, mas para uso administrativo. E, na verdade, o que a gente quer é que seja um uso pedagógico, né, que os professores possam ensinar tecnologia utilizando a internet com os alunos. E aí a gente conseguiu conectar 507 escolas disso, já levando a internet para dentro dos espaços pedagógicos da escola. E quanto já foi investido até agora para conectar as escolas e em que ações? É. A estratégia, né, quando a gente lançou no começo, no final do ano passado, ela envolve cerca de 6 bilhões de reais ao longo dos anos até 2026. Ela faz parte, inclusive, desse investimento do PAC, né, do Programa de Acelulação do Crescimento, porque é um investimento de infraestrutura, né, a gente está falando, às vezes, de fazer obras, né, de engenharia para conseguir levar a internet em lugares remotos. Então, para isso, são várias fontes de recursos. A gente tem recursos do FUSTE, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, a gente tem recursos que vieram do edital do 5G, que também tem uma contrapartida, né, para a conectividade de escolas, além de recursos orçamentários do Ministério da Educação, do Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim. Então, são diversos atores e fontes diferentes, todos coordenados pelo Ministério da Educação para garantir que todas as escolas sejam conectadas. A previsão de 6 bilhões até 2026, a gente hoje já tem, até o final desse ano, alocado cerca de 3 bilhões, metade. O que significa essa alocação, né? Como são fontes diferentes, tem algumas estratégias que você lança um edital para chamamento para empresas, né, as concessionárias, as operadoras de telecomunicações do Brasil conectarem. Então, a gente abre um edital, elas mandam propostas, isso é analisado, enfim. E aí, já uma parte desse recurso já está garantido. E outras são conectividade que nós mesmos passamos, repassamos os recursos para secretarias estaduais e municipais, para as próprias escolas também, a gente tem um programa Dinheiro Direto na Escola, que uma parte do recurso vai para a escola que já tem a internet, então, para ela manter a internet. E tudo isso depende também da execução dos próprios entes, né? Então, no geral, a gente tem já 3 bilhões até agora alocados, né? Ou seja, garantidos, carimbados para uso e que ao longo dos próximos meses vão ser executados em políticas mesmo nos serviços de conectividade. Interessante isso que a senhora falou, porque não é só sobre levar a internet, mas também garantir que a escola consiga manter a internet depois que o serviço foi oferecido para ela, né? Exatamente. A gente tem uma dificuldade que, em algumas regiões, a internet é cara, né? Então, ainda não é um serviço tão universalizado, com uma concorrência, né? Que, às vezes, você tem diversos atores ali oferecendo preços diferentes. Então, a gente precisa garantir um recurso para as escolas também para que elas entendam que hoje essa internet é uma parte da estrutura mesmo da escola, né? Na vida de todos nós, a gente não consegue mais viver sem a tecnologia, sem a internet. Então, a gente precisa garantir que esteja à disposição da escola para que os professores, a gestão escolar, possa utilizar essa tecnologia de acordo com o projeto político-pedagógico, né? Então, sempre como uma ferramenta aliada ao professor no processo de ensino e aprendizagem. Tanto o governo com o PAC, né? Esse investimento bilionário, a gente está fazendo um esforço do investimento inicial, né? Aquela fronteira que, às vezes, uma secretaria estadual, às vezes, mesmo uma prefeitura, não consegue fazer sozinha. Então, o governo faz esse investimento inicial, mas depois a manutenção, ao longo dos anos, passa a ser de responsabilidade de cada ente. Agora, diretora, a estratégia também prevê a formação dos profissionais que atuam nas escolas, né? O que foi feito nesse sentido até agora? É, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, uma boa parte está em infraestrutura, porque é o dinheiro mais caro, né? É o que mais custa para levar a obra, a infraestrutura. Então, é um eixo, é a conectividade. A gente tem outro eixo, que são os dispositivos. É que materiais, né? Computadores, notebooks, enfim, a gente precisa para que possa ser utilizada a internet nas escolas de maneira adequada, né? A gente tem sempre falado e reforçado, e o Ministério da Educação traz muito isso, que não é um uso indiscriminado, ele não é um uso pessoal da tecnologia ou da internet, ele é um uso pedagógico. Para isso, precisa ter a mediação do professor nos dispositivos adequados para fins pedagógicos. E aí, o professor, ele é a peça central disso tudo. E muitos professores não têm ainda, né? Um desenvolvimento, uma formação inicial prévia de competências digitais, de saberes digitais, como a gente fala. Para isso, o Ministério da Educação lançou um referencial dos saberes digitais docentes. Ou seja, quais são os temas, as competências, os conhecimentos, as habilidades que os professores da educação básica precisam ter para ensinar, tanto sobre a sua própria disciplina, sobre a sua própria matéria, então, como que eu ensino matemática usando tecnologia, como eu ensino história, né? Usando tecnologia, mas, ao mesmo tempo, como falar sobre tecnologia e o uso consciente e reflexivo pelos alunos. Muito bem, nós conversamos com a diretora de apoio à gestão da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Anitta Stefani. Diretora, muito obrigada pela sua entrevista a Voz do Brasil. Obrigada. Obrigada. Obrigada.